Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Galerinha, vamos acompanhar aqui mais um vídeo, mais um corte, vamos acompanhar agora essa resenha, esse bate-papo com o pessoal da ESPN Brasil a respeito do Flamengo, todas as informações, tudo sobre o Flamengo que vai enfrentar o América Mineiro precisando da vitória no Campeonato Brasileiro para se manter ali as primeiras colocações em busca da liderança do Botafogo que já está muito distante na minha opinião. Então, galerinha, vamos acompanhar aí todos os créditos ao pessoal da ESPN Brasil, link abaixo na descrição do vídeo. Antes do vídeo, você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho, dá notificações para todos, deixa seu like, isso ajuda muito o nosso trabalho. Feito tudo isso, vamos ao vídeo! O Flamengo vai pegar o América, dá só uma olhada como o Flamengo tem se comportado contra as equipes do Z4, contra as Jônia da Confusão. Vitória sobre o Goiás, vitória sobre o Curitiba, vitória sobre o Vasco. Aliás, sapecada no Curitiba e no Vasco, o Goiás ali 2x0, jogo agora contra o América, que vem do meio de semana de classificação na Sul-Americana. O Flamengo vai jogar no meio de semana contra o Grêmio pela Copa do Brasil, é jogo fora, né? Quarta-feira é jogo fora. Jogo fora. É, dá para dar uma poupadinha contra o América? Tem elenco para isso. Totalmente. Mas como tem elenco para isso, hein? O América é um time perigoso com a bola, ele tem alguma construção, não é o time mais perigoso, mas sabe construir, mas é uma peneira. Sem a bola. É uma peneira. É uma peneira. E o 5x1 no Colo-Colo diz muito mais sobre o Colo-Colo do que sobre um grande futebol do América. Porque o futebol chileno hoje, infelizmente, é muito ruim. Muito, 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 muito ruim o futebol dentro do Chile. Primitivo, diria, para o futebolzinho? Ah, primitivo ainda marca forte, dá umas pegadinhas assim, né? É rústico. É fraco, é fraco, é fraco dentro do Chile. Estou falando com qualquer jogador chileno que atue fora do país. Então, não me surpreendeu a goleada, me surpreendeu a derrota no jogo de ida. E por mais que o Flamengo ainda não seja um time consistente na marcação e que ele possa tomar um gol ali, alguma coisa acontecer, a tendência é que o Flamengo faça gols com qualquer formação que tenha alguns de seus principais jogadores. Então, se, por exemplo, decidir poupar o Gabigol, né? E decidir poupar o Arrascaeta. Estou indo, estou sendo muito radical. Joga com Everton, Cebolinha mesmo. Eu não acho radical. Não, estou pegando porque é uma parte técnica. Não, eu digo mais porque o cenário de pré-mata-mata, pré-jogo de Copas, tem sido de uma ou outra peça ele descansando no brasileiro. Mas, de repente, joga um Pedro e joga o Cebolinha. É, porque o Pedro já pode jogar. O Bruno Henrique está voltando também, né? Em tese, em tese, voltou a treinar e tinha essa dúvida. Tem um pessoal voltando. Pode dar uma minutagem para o Bruno Henrique. Exato. Exato. Então, eu acho que de qualquer forma, com qualquer formação, o Flamengo tende a ganhar muito favorito. O Flamengo é tão favorito contra o América quanto o Botafogo e contra o Santos. É isso. O Flamengo é muito maior. Favoritismo para mim. Mas o conceito de grande jogo também é porque você precisa entender contra quem você está jogando, né? Não adianta o América querer... Não, porque eu vou propor e vou ter um grande jogo contra o Flamengo. Duas estocadas que você toma, o Flamengo é muito letal. O Flamengo tem muita qualidade. E você precisa entender qual é o seu tipo de jogo. Mas o Flamengo não consegue... O América não consegue se defender quando joga recuado. Não, mas eu estou te falando. O América não consegue se defender quando joga recuado. Sim. Mas o América também não pode querer achar que vai jogar com a bola para cima de um Flamengo. Ah, não. Porque não vai deixar o América ter a bola. Esse é o ponto. Esse é o jogo no contra-ataque. Exato. Claro. E é justamente onde você tem problemas. Eu só discordo um pouquinho, porque ainda que não seja brilhante, a parte ofensiva ainda é o pouco que o América tem. Sem bola, eu acho o América bem problemático. Sem bola, defendendo. Quando tem que... Vitor falou que tem que baixar. E aí acontece isso. Mancini faz algumas rodadas e chamou a defesa de... Parecia que tomou gol de casado e solteiro. E aí gera essa sensação. Porque você assiste alguns jogos do América e a sensação que você tem é que esse time com a bola, ele produz mais do que muito time. Tem décimo. Sim. Nono. Sim. O problema é que não é só um jogo com a bola. E muitas vezes, você tem uma qualidade técnica inferior, natural, por investimento, montagem de elenco e tudo mais, a bola vai estar em situação de perigo com o adversário. O América passa por isso. O adversário precisa de pouco para resolver o jogo com o América. Aí fica uma sensação de um volume no América. Um volume, um volume, um volume, um volume. Não resolve, toma um, toma dois. Então é uma falsa sensação. Eu gosto de ver o América jogar com bola. O América apresenta coisas muito mais interessantes, por exemplo, do que times que estão na parte de baixo da tabela e que com a bola são um pavor, uma negação. Se der a bola, tropeça, não sabe para onde correr. Está falando do Santos? Não, tem mais. Tem mais. Tem mais. Então, assim, gera uma sensação de um futebol mais agradável por isso. Mas sem a bola, com nível de elenco. E cada vez, acho que você falou isso outro dia, está cada vez mais interessante o campeonato brasileiro do ponto de vista de proposta. Times que sabem o que fazer com a bola. E se você não se defende, é água. O jogo está mais rápido. É água. Está subindo o nível do campeonato. O Flamengo hoje, ele ainda tem resultados mais expressivos do que o desempenho dele? Não. Ou está casado isso? A gente está sempre numa expectativa muito alta pelo que é o elenco do Flamengo. Sempre. Você tem razão. Mas esse elenco não entregou ainda o que pode? Não. A gente está sempre com essa sensação. Esse é o ponto. O desempenho, o elenco é tão tópico para o cenário brasileiro que o desempenho é igualmente tópico. Você fica sempre assim, precisa mais. Jogou bem, mas pode mais. Tomou quatro, mas fez dois. Fez quatro, mas tomou dois. Esse elenco não pode. A gente está sempre cobrando um nível de perfeição pela discrepância de elenco. Mas acho que também é bom frisar. E vale bater na tecla. É um início de trabalho ainda assim do Sampaoli. E eu acho que o time está em evolução. Eu também acho. E é uma evolução que não vai ser de abril. Já é melhor que o time do Vitor Pereira. E não vai ser de abril para junho e início de julho. É uma evolução que talvez a gente vai ver justamente quando a temporada começar a funilar. E o jogo rebuscado demora um pouquinho. Talvez não veja. O Flamengo já provou no ano passado que ele não precisa chegar no auge ou ser tão amigo de Jesus para ganhar as coisas. Ele foi campeão brasileiro com o Senna e sem chegar no auge. Então, perdendo o jogo para o São Paulo no final. Teve zap. Se tem zap, vocês têm que entender que quando os tocam o sinalzinho do zap, vocês têm que parar porque é o fã de esporte. Tá bom. Ele tem prioridade. Eu vou levar de novo o zap do troféu Rodrigo Bueira. Ele tem prioridade. Eu começo a rever esse conceito. Vamos lá. Manda um zap e está aqui com a gente. Boa tarde a todos da ESPN. Boa tarde, meu amigo. Eu sou o Anderson. Esse aqui é o meu filho, o Arthur. Arthur. Nós assistimos aí o programa de regrairamente da ESPN. E o comentário nosso é o seguinte. Se o Flamengo fechar as contratações de Claudinho, Wendel e principalmente Dela Cruz, Pelo amor de Deus. Entregue as taças. Entregue as taças. Campeão de tudo. Boa tarde, galera da F90. Meu nome é Salles. Estou de Guará, Sábado Norte do Ceará. Um abraço para todos da mesa. Principalmente ao Rodrigo Bueno, que é o menos bairrista do programa. Eu queria saber a opinião de vocês, galera. Se o Flamengo está priorizando demais o meio-campo ataque. Porque se for ver a zaga, só tem dois zagueiros do nível que o Flamengo quer montar. Que é o Léo Pereira e o Davi Luiz. E vivem se machucando. O Rodrigo Caio é um incônico. O Pablo não está sendo utilizado. Não seria melhor o Flamengo priorizar também, comprar um ou dois zagueiros? Um abraço, galera. E ele chegou a vir lá atrás, viu? Isso aí faz sentido o que ele falou. Excelente pergunta, hein? Eu acho que é uma excelente pergunta. Mas você contratar jogador do meio e do ataque faz mais barulho. É uma coisa mais marqueteira. Barulho, marqueteiro, mas não há uma necessidade? Você contratar zagueiro, parece uma coisa assim... Ah, pô, e aí? Mas e quando vai vir o grande reforço? Tinha tentado... Então, mas contratar o Davi Luiz foi um marketing. Foi um bom nome, mas... Foi um zagueiro. É um cara de nome. Digo marketing, mais do que campo ali, até o que a gente viu até agora. Tinha tentado fazer uma outra pergunta aqui. Vai aí. Talvez fique muito provocativa. Quando foi que o Flamengo também teve um grande equilíbrio em janelas e contratações? Ele teve um trabalho muito bem planejado de equilibrar elenco. O Flamengo sempre se pautou por... De uns anos pra cá, e merecidamente por dinheiro, eu quero o melhor, eu vou buscar o melhor. E talvez ele entrei nessa de fazer barulho. E aí o seu treinador, ele tem o histórico de pedir peças porque ele quer construir ofensivamente ou porque ele quer proteger defensivamente? Ofensivamente. Ah, eu acho que casa. Você contou o zagueiro, o zagueiro que sabia construir, que sabia jogar com a bola. O Jesus chegou e pediu um quarto zagueiro, o canhoto, veio o Pablo Maric, que pouca gente conhecia. Foi ridicularizado porque jogava na segunda divisão na Espanha. Um cara que ninguém conhecia aqui no Brasil. Pouca gente, só que acompanhava futebol espanhol a fundo. E foi das melhores contratações. Pelo menos surpreendentes. Não é o Gabigol, Bruno Henrique, todo mundo já sabia que tinha potencial. Pablo Maric resolveu o problema. Quando você fala do momento que o Flamengo contratou o Léo Pereira, não era uma boa contratação? Era, era o áudio do Léo Pereira. No momento que o Flamengo contratou o Gustavo Henrique, não era uma boa contratação. Quando o Flamengo resolve pegar o Davi Luiz, não é uma boa contratação. O Flamengo também. O próprio Pablo. Não dá para dizer que o Flamengo não colhou. Só que eu acho que é uma questão de momento. E eu acho que é uma questão de momento que a gente precisa analisar. O primeiro semestre do Flamengo, ele foi marcado por críticas de uma atuação em tese diferente na janela do nosso verão. E da mudança de treinador. Ele foi marcado por essa pouca movimentação. Você tem uma pressão. O início de ano do Flamengo é complicado. Ele vai começar a apresentar alguma evolução como o Sampaoli. O Sampaoli é um cara que pede muito mais peças para ele pensar em construir do que exatamente para ele, como eu falei aqui agora, se defender. Então vai casar essa busca por um Claudinho. Eu acho... Vai casar essa busca por um vou tirar o Marinho e vou trazer um Luiz Araújo. Eu não acho que o Flamengo toma muitos gols por erros dos seus zagueiros. Eu não acho isso. Eu discordo de quem acha isso. Eventualmente toma algum gol, mas não acho isso. Acho que o problema do Flamengo é o Flamengo conseguir proteger principalmente os lados do campo no setor central. Acho que a frente de zaga também. Porque quando você pega Pulgar e Alon tem a ver com isso. Então, às vezes quando protege muito os lados fica um pouco pelo meio, mas geralmente protege o meio um pouco melhor do que os lados, principalmente depois que o Eric entrou na equipe. Sim. E que se firmou na equipe. Sim. Então eu acho que a questão ali é muito mais coletiva do que individual. Até porque o Sampaoli vive falando nas entrevistas que quer que o time não se canse e que sabe se defender a partir da posse de bola. Então, se você vai investir uma fortuna no Claudinho, traz o Wendel, que não é barato, que você vai para contar salário e tudo mais. O Wendel não é barato. Dessa janela. O Wendel tem uma concorrência com o Palmeiras, que deve ter encarecido. Eu acho que não tem... Tá aí, família? Mais um corte aqui do canal. Galerinha, é o seguinte, o Flamengo tem que ganhar do América Mineiro dentro de casa. A torcida vai estar apoiando como sempre. Então, é um jogo fundamental para o Flamengo se manter vivo ainda no Campeonato Brasileiro. Porque o Botafogo já tem uma certa gordura, uma certa pontuação já no Campeonato Brasileiro. Muito complicada. E se buscar, a gente tem que ganhar jogos seguidos e o Botafogo tem que perder lá do outro lado também. Então, esse jogo contra o América Mineiro tem que ter uma certa importância, tem que ter um certo interesse do Flamengo se manter vivo mais uma vez, repetindo, no Campeonato Brasileiro. Galerinha, muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo sempre, até a próxima! a próxima!